Parte da estrutura das salas de aula foram parar do outro lado da rua. O telhado de alumínio foi arrancado da escola municipal Walter Ferreira, no Jardim Buganville, em Senador Canedo. Estava tendo aula normal, e aí veio a chuva, e com a chuva veio um vento muito forte, e que infelizmente aconteceu o destelhamento de três salas de aula dessa escola. O acidente aconteceu por volta de três e meia da tarde. Nesse horário, chovia e ventava muito aqui em Senador Canedo. Nas três salas de aula que tiveram os telhados arrancados, tinham cerca de 75 alunos. Todos conseguiram sair no momento em que o telhado começou a ser levado pelo vento. Algumas pessoas ficaram feridas. Duas crianças, mas foi leve, já passaram pelo atendimento, pelo atendimento no pronto-socorro. Teve uma funcionária também que recebeu uma descarga elétrica, essa também já está fora de perigo. Sim, está fora de perigo, graças a Deus está bem. Os feridos foram levados para a UPA, próximo da escola. Tinha três vítimas, eram uma professora e dois alunos, mas ferimentos leves. A gente contou com o apoio do SAMU, então a gente transportou essas vítimas até a UPA, Senador Canedo. E depois, basicamente, a gente apoiou a Defesa Civil aqui, a Isolar, e fazer a evacuação dos prédios do restante das crianças aqui. As salas de aula ficaram alagadas. Os cadernos e livros dos alunos espalhados pelas cadeiras. Segundo a Secretária Municipal de Educação, por causa do acidente, as aulas foram suspensas e só devem ser retomadas na segunda-feira. Nós já organizamos, já estamos articulando uma maneira para o atendimento dessas crianças. Para essas três salas, nós vamos estar reorganizando. Os alunos e a servidora que ficou ferida já estão em casa. Uma equipe da Secretaria de Infraestrutura de Senador Canedo também esteve na escola para avaliar os danos. Na Escola Municipal Walter Ferreira de Carvalho, estudam cerca de 480 alunos só no período da tarde. Na hora da correria, por causa do susto, alguns alunos deixaram mochilas e materiais escolares para trás. Legenda Adriana Zanotto